Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar Eu quero andar nas ruas de coxinhos Andar pelo Brasil Ou em qualquer cidade Andando pelo mundo Sem ter sociedade Andar com os meus amigos E electricidade Andar com as meninas Sem ser incomodado Nananananananana Nananananana 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 Eu só quero andar nas ruas do Brasil Andar com o mundo livre Sem ter sociedade Andando pelo mundo E todas as cidades Andar com os meus amigos Sem ser incomodado Andar com as meninas De electricidade Nananananananana Nananananana Segura essa levada, segura o maracatu Mangruz Eu só quero dar Nas ruas do Brasil Eu só quero dar Em todas as cidades Eu só quero dar Sem ser incomodado Andar com as meninas E eletricidade Ei! E o que você tem? E o que você tem? E o que você tem? Tchau. 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 Tchau.